Estimados, estimadas internautas, voltando aqui hoje para falar sobre um tema bastante interessante dentro da área da parapsicologia, da metapsíquica, que é a aura humana. A aura humana é uma irradiação do nosso ser e é um fenômeno que nos acompanha, embora não estejamos conscientes da importância de cuidarmos desta nossa chamada aura. E antes, porém, quero falar também que a Vega Produtora, que nos traz aqui, que nos praticamente patrocina, porque está sempre atenta aos cuidados conosco, no sentido de levar a todos uma boa programação dentro de aspectos positivos, construtivos, para todos, para toda a humanidade. A Vega se dedica à produção de filmes, vídeos, eventos, fotos, enfim. O César Felizbino, que é o produtor, o seu proprietário da empresa, está sempre aqui pronto e habilitado para servir a toda a comunidade dentro das suas possíveis demandas. Então, é um canal aberto para todos. E com relação à aura humana, nós queremos dizer o seguinte, como nós falamos, é um fenômeno, às vezes, desconhecido. Desconhecido no sentido de que as pessoas, muitas vezes, adentram em ambientes e se sentem bem ou mal. E não tem, às vezes, uma explicação plausível. Por que eu me senti bem com aquele ambiente, com aquela pessoa? Por que eu me senti mal quando adentrei naquele local, naquele espaço? Ora, existe uma resposta dentro do campo da parapsicologia, das escolas esotéricas, místicas, que nos fazem, nos conscientizam de que todos nós temos, assim como temos um corpo físico, um corpo psíquico e um corpo espiritual, temos uma aura correspondente a cada corpo. E o corpo físico, evidentemente, é um instrumento material, operacional, para que a alma se manifeste neste plano. E ela utiliza o corpo psíquico como um corpo intermediário, neste elo entre o espiritual e o físico. E este corpo físico, ele demanda cuidados, obviamente. E há uma aura correspondente, como nós já dissemos. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo através de exercícios, dieta, sono, todos os cuidados que o corpo requer, para termos uma aura, como se diria assim, saudável no aspecto físico. E no aspecto psíquico, que é um instrumento da alma, da espiritualidade do ser, nós temos uma aura que precisa de cuidados também, no sentido dela estar fortalecida e que sua frequência vibratória esteja sempre correspondendo a um nível de frequência adequado para uma manifestação saudável do ser. Alegria, paz, interior, paz exterior. Então, as coisas boas, bons pensamentos, boa leitura, bons filmes, enfim, uma vida aprazível, amorosa, respeitosa. Então, todos esses atributos que você pode praticar no sentido das sete virtudes vão te elevar a tua aura a um patamar, um nível de frequência saudável e correspondente. Por isso que quando você se encontra com uma pessoa, você vai ter uma reação, porque ela vai irradiar exatamente essa frequência vibratória correspondente ao estado de ânimo, de alegria, prazer ou o contrário. Se você pegar uma pessoa depressiva, triste, aborrecida, elas normalmente são os sugadores de vitalidade e vai gerar em você uma reação também. Então, é como os ímãs que têm dois campos, o positivo e o negativo. Então, como a aura tem uma natureza, comparavelmente ao eletromagnetismo, a positividade dessa aura vai atrair coisas boas. E a negatividade, evidentemente, vai atrair coisas ruins. A negatividade vai levar a uma limitação. E a positividade vai levar a uma expansão, uma irradiação áurica bacana, daquelas que as pessoas dizem, puxa, eu gosto de estar com aquela pessoa porque ela me transmite uma sensação muito aprazível, muito satisfatória. Quando eu com ela estou e com ela eu comungo. Então, a gente comunga com as pessoas, queiram ou não, porque nós estamos em contato diário com os seres humanos. Nós somos seres gregários que vivemos numa sociedade e nós estamos nos afetando. Imagina esse grau de irradiação áurica dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, na vida e em sociedade. Vai sempre haver uma correspondência a nível de reação positiva ou negativa. Agora, a gente atribui que a aura do físico, em relação à aura psíquica, ela seria negativa e a aura psíquica positiva. Mas negativa e positiva aqui não está falando de negativa e ruim. Não, é pela densidade apenas. O corpo tem uma frequência densa, grosseira, mais baixa. Mas esse corpo, bem cuidado, bem tratado, higienizado, ele é o veículo da alma. Ele é a expansão. Então, essa aura física, ela também é muito importante, como nós começamos a dizer no início do programa. Ela é muito importante. Saúde, dieta, limpeza, higiene, tudo isso para a gente ter um corpo saudável, servindo de instrumento ao corpo psíquico, a manifestação maior do ser, que é a sua alma, a sua espiritualidade, a sua consciência maior. Então, essas consciências integradas, física, psíquica e espiritual, elas vão desenvolver um trabalho excelente na face da Terra, que é para a qual Deus nos enviou, e aqui nós estamos cumprindo, certamente, cada um de nós, uma determinada missão. Então, esse trabalho de polarização das auras é muito importante. E no sentido da aura psíquica, você tem muitos instrumentos para, assim como nós falamos no físico, fortalecê-la. Porque você pode ver que quando você ouve música, música clássica, música elevada, música que te inspira, música das esferas que você ouve, pela audição psíquica, você tem uma elevação espiritual, você tem algo que te produz sensações benéficas. Assim como também as sugestões, as boas palavras, as boas notícias, tudo aquilo que te traz uma melhoria na tua condição psicológica, vai se refletir sobre a sua aura. Quer você queira, quer não. Dizia Jesus que você pode esconder tudo, você pode ser um grande hipócrita, mas jamais você esconderá a sua aura, a condição de sua aura. E a gente observa o seguinte, às vezes as pessoas dizem, ah, aquele indivíduo é muito simpático, aquele é antipático. Por quê? Justamente porque o sistema nervoso simpático corresponde ao sistema nervoso autônomo, involuntário. E essa percepção pelo sistema nervoso autônomo, através dos centros psíquicos, que são as glândulas pineal, pituitária e tireoide principalmente, essas são glândulas muito sensíveis às vibrações, e elas vão refletir-se na própria aura do indivíduo. E com através da, como nós já sabemos, das próprias secreções hormonais que elas produzem, como glândulas. Mas tem a parte psíquica, elas são estimuladas pela parte psíquica. A pineal é o terceiro olho, é visão espiritual. A pituitária é o maestro do corpo, é uma glândula muito importante em todas as funções. E todas elas estão... E a tireoide com a tiroxina, secreção hormonal, para o equilíbrio físico, é importantíssima, né? Então todas as glândulas estão atuando, trabalhando. Elas são centros psíquicos, que estão ligados ao hipotálamo, que é o cérebro do sistema nervoso autônomo, ligado à parte neurosimpática, que é a parte estimuladora, para que o nosso cérebro sinta as boas vibrações, ou as vibrações ruins. Então nós somos seres sensíveis. E o sistema nervoso capta essas vibrações através do sistema nervoso simpático. Por isso nós dizemos, ah, essa pessoa é simpática. Então a simpatia vem daí, dessa correlação de reações pelo nosso sistema nervoso, aos fatores circundantes, às vibrações que podem nos agradar, nos elevar, ou podem nos trazer tristeza. Então assim é, quando você vai num ambiente onde há uma festa, por exemplo, muita alegria, muito prazer, muita satisfação, uma coisa pura, saudável, é um ambiente adequado. E às vezes você vai em certos locais, que pelas vibrações ali deixadas, por algum problema, alguma circunstância negativa ali ocorrida, pode não trazer, vai trazer para você uma situação antagônica, uma reação negativa. Você vai se sentir mal. Assim como uma pessoa, quando ela tem uma boa vibração áurica, ao cumprimentá-lo, ao se aproximar de você, ao trazer uma palavra, ela vai realmente te fazer feliz. Eu conheci uma pessoa que era muito elevada espiritualmente, eu considerava assim. E as pessoas, quando eu trabalhava, numa escola metafísica, uma organização filosófica, e essa pessoa respondeu para um determinado departamento, lá onde ela era a Relações Humanas, da organização. E as pessoas gostavam, e muitas vezes me diziam, puxa vida, aquela pessoa, às vezes ela tenta me convencer, dizer coisas que eu sei que nem são tão, estão tão adequadas a mim, mas eu me sinto feliz, só ao estar com ela. Essa pessoa, passado algum tempo, ela adoeceu, e antes de deixar esse plano, quando internada no hospital, para ali acorriam muitas pessoas, da área de enfermagem, enfim, do hospital, ele fez uma tremenda, uma amizade interna, porque as pessoas gostavam de ouvi-lo, suas palavras, da sua presença, então ele tinha um eletromagnetismo muito forte, porque quando a gente estuda o chamado teclado cósmico universal, nós vemos que o mundo todo é vibração, tudo é vibração, e essas vibrações, desde as mais densas, desde o plano finito ao infinito, elas vão se articulando, vão se manifestando, através das oitavas vibratórias, então nós temos um mundo, desde a parte material, grosseira, mais baixa, aquelas mais sublimes, que daí já adentram num campo psíquico, num campo etéreo, e aí nós passamos até lá, a ter a atuação do nosso corpo psíquico, propriamente, com manifestações super elevadas, manifestações que podem ser de cura, de muita paz, e a gente observa na vida dos santos, realmente, essa auréola, no entorno do corpo, às vezes, você, quando também, vê uma lâmpada, num poste, com aquela neblina, ali também fica circundado, por uma aura, só que ali é uma aura restrita, é uma aura física, agora, a aura de um santo, de uma pessoa nobre, ela se amplia, ela pode assumir, uma característica, de distanciamento infinito, então, através dessa própria aura, a pessoa tem condições, de auxiliar a humanidade, quando sua aura é positiva, está positivada, ela amplia-se, a distâncias incomensuráveis, não dá para realmente, digamos assim, ter parâmetros de limitação, no sentido de medição, ela é ampla, a vida infinita, Jesus se projetava, aos seus apóstolos, e ele os instruía, através da projeção, psíquica, expandindo a sua aura, e as curas que ele fazia também, até em alguns filmes, está retratado isso, aquelas mãos, curando, e passando muita energia, porque, essa questão da aura humana, já era de conhecimento, nos antigos, da tradição antiga, tanto atlante, quanto egípcia, hindu, e dos essênios, na humanidade, movimento espiritualista, dos judeus, onde hoje, você vê que, aqueles manuscritos de Qumran, tudo aquilo que vai surgindo, era da época dos essênios, e agora, recentemente, inclusive, em Jerusalém, descobriram lá, papiros, se não me engano, de Jeremias, Zacarias, desculpem, do profeta Zacarias, então, tudo isso, tem um sentido, muito profundo, dentro de um lastro, de herança, que os antigos, nos legaram, então, a aura humana, estudada pelos movimentos filosóficos, metafísicos, sabe-se disso, há milênios, e, muitas vezes, a humanidade está, a maioria está inconsciente, não está consciente, dessa possibilidade, que tem, de atuar, com relação, a situações, na sua vida, passar energia, para os outros, dentro de uma função, cósmica, divinamente, como se diz assim, bem aproveitada, quando a pessoa tem, essa consciência maior, sobre o poder da aura humana, que comparativamente, nós falamos, ela seria, comparada ao eletromagnetismo, ou ao magnetismo físico, e a eletricidade psíquica, então, nós somos seres, eletromagnéticos, porque fisicamente, nós somos constituídos, elétrons, átomos e moléculas, e, na parte psíquica, nós precisamos muito, do oxigênio, da força vital, contida no oxigênio, que respiramos, por isso, práticas respiratórias, a ingestão de água, aliás, até a água benta, quando a igreja, o padre, o clérigo, ele benze aquela água, realmente, o que ele está fazendo? Ele está passando a energia, da aura dele, para aquela água, então, se ele realmente é uma pessoa altamente espiritualizada, e tem essa força, a água será magnetizada, todos podemos, diariamente, fazer a magnetização da água, segurando um copo entre as mãos, na região do plexo solar, essa região do umbilical, você segura, por cinco minutos, você inspira profundamente, você concentra, passa essa energia, para essa água, e, automaticamente, você vai, posteriormente, ingeri-la, e vai se fortalecer, é o teu eletromagnetismo, fortalecendo-se, física e psiquicamente, pela respiração, pelo elemento água, por então, essa eletromagnetização começa a ocorrer, teus pensamentos são fundamentais, porque eles são vibratórios, nós já explicamos aqui, dentro da, até do programa Realidade Fantástica, como é importante a projeção do pensamento, como se diz, divinamente, corretamente conduzido, com efeitos, quando as pessoas têm muita sensibilidade, são dotados, de efeitos curativos, de efeitos, como se diz assim, para melhorar a sua situação na vida, clarividência, os poderes intuitivos da mente, nós já falamos muito sobre isso aqui, e a aura vem se fortalecer, através do uso correto, de todas essas faculdades, atributos anímicos, que Deus nos deu, então, as pessoas dizem assim, é, Deus dá a doença, mas dá o remédio, não, Deus não dá a doença, mas a doença é um distúrbio, entretanto, nós temos na própria natureza, o remédio, justamente, um contraponto, para solucionarmos os nossos problemas, e, através da intuição, a voz divina, nós podemos chegar, até a cura, e aos resultados, que nós desejarmos, e precisarmos, então, quando eu falei dessa questão, da magnetização da água, aqui uma explicação, de que, o nosso sistema nervoso autônomo, ele se irradia, no sentido da cura, através dos chamados, nervos radiais, que, são nervos que, que o polegar, o indicador, e o médio, eles, tem efeitos, de transmissão, dessa energia positiva, para toda a humanidade, então, quando é feito a cura, às vezes, as pessoas, não conhecem, essa explicação, é uma explicação metafísica, uma explicação esotérica, de uma organização, muito, elevada, que é a Ordem Rosa Cruz Amorque, mas, endossada pelo martinismo, pela teosofia, eu acredito, que, outras organizações, devem falar, também, deste sentido, do poder da cura, o poder da cura, nesse momento, de tanto, de tanto distúrbio, dessa, dessa pandemia, que se gerou, numa pandemonia, é preciso tomar, muito cuidado, porque, se a aura, estiver realmente, fortalecida, se você estiver, psicosomaticamente, bastante, harmonizado, você não vai, provavelmente, e se você não se expor, contrair, essa doença, maldita, uma doença, que a gente, não esperava, e que é, a doença, do início, deste século, que se, veio para aí, para, para incomodar um bocado, mas, nós sabemos, que tudo será superado, nós podemos, nos ajudar, então, o fortalecimento, da nossa aura, também, vai auxiliar, nesse aspecto, então, pensemos, sempre assim, que nós temos, para cuidar, de um corpo físico, um corpo psíquico, um corpo espiritual, e, já falamos, das regrinhas, básicas, para nós, estarmos, sempre atentos, a esse processo, posso falar, também, sobre a questão, da aura, no sentido, coletivo, quando nós estamos, reunidos, evidentemente, se cada um de nós, irradia uma aura positiva, você imagine, é como uma vela, sozinha, ou, uma quantidade, de velas, uma vela, evidentemente, irradia, ilumina, dentro do seu limite, dez velas, vão provocar, um efeito maior, cem velas, e assim por diante, então, quando nós estamos, numa reunião, seja social, familiar, de festa, casamento, alegria, tudo isso, forma uma chamada, egrégora, e essa egrégora, essa agregação, de valores, ela é, fortalecida, através da aura, de cada um, então, se todos nós, vibrarmos, um diapasão, correto, numa frequência, de alegria, de paz, tudo isso, vai atrair, por consonância, fatores positivos, para a nossa vida, assim também, às vezes, a gente vive, em momentos de tristeza, quando se reúnem pessoas, para um, um velório, que não deveria, talvez, se as pessoas tivessem compreensão, não sofreriam tanto, porque sabem que, a transição, ela é natural, natural, então, nessa passagem, mas normalmente, em ambientes assim, há uma tristeza, há um clima, onde a gente, rebaixa a frequência da aura, por causa da tristeza, por causa do pesar, e tal, nós tivéssemos, uma compreensão melhor, da questão, da vida, e da passagem, da morte, transição, que nós encaramos assim, que nada morre, porque tudo só se transmuta, e um dia, nós falaremos, sobre esse tema, porque é muito interessante, nós nos apegamos muito, e vemos a morte, como um fim, quando na verdade, ela seria uma grande iniciação, assim encaram os mestres, assim encaram os sábios, uma grande iniciação, portanto, a gente tem que encarar, isso com naturalidade, porque faz parte, do contexto, da vida, e aqui nós estamos, somos seres, passando por uma existência, mas, encaminhando-nos espiritualmente, para uma vida eterna, assim, é que tem uma finalidade, de que cumpre-se, uma missão divina, na Terra, e, uma questão interessante, também, é que a aura, funciona assim, como uma espécie de radar, como vocês sabem, o radar é um feixe, de ultra frequência, onde ele capta, tudo aquilo, onde incide, o seu ângulo, de absorção, o ângulo, onde ele é regulado, para, como se diria assim, interagir, com todos os obstáculos, dentro de um determinado limite, de um determinado ambiente, para captar reações, e, e registrar, né, no próprio radar, aquilo que está se passando, no ambiente. Então, a nossa aura, é como um feixe, de radar, ela está sintonizada, e ela está captando, tudo que se passa, ao nosso redor. Portanto, tomemos muito cuidado, quando, nós, estivermos, em certas situações, pessoas e locais, às vezes inadequados, porque ali, o nível áurico, é muito baixo, de baixa frequência, e a gente pode ser afetado. Ao contrário, procurando bons ambientes, bons espaços, bons amigos, pessoas saudáveis, solidárias, e esse sentido, de conscientizar-nos, é muito importante, porque cada um de nós, tem aquilo que merece. A nossa aura, será sempre correspondente, à frequência, do nosso estado físico, psíquico, mental, psíquico, e espiritual. Então, estejamos atentos, a essa condição, e, nesse programa de hoje, eu praticamente, até, passo a, quase finalizá-lo aqui, né? Lembrando que, no próximo, essa é a primeira parte, falando sobre a aura humana. Na segunda parte, eu falarei sobre as cores, cores correspondentes, a, essa irradiação áurica, que a aura, ela propriamente, ela não tem cor, mas, ela produz, uma irradiação, que tem, é comparável, as cores do espectro, da luz. Então, no espectro da aura, você, cada aura, cada pessoa, conforme ela age, reage, conforme ela trabalha, no plano físico, ela vai irradiar, uma determinada, do tipo de cor, que, fica identificado pelos clarividentes, e nos laboratórios de pesquisa. Então, nós vamos ver dois métodos, que é o método mecânico, e o método psíquico, de percepção das cores da aura. E também falaremos um pouquinho sobre a psicometria, que é essas questões, e quando você vai numa igreja, por exemplo, você sente tão bem, não é? A casa, um lar espiritual, e diferente de você ir, por exemplo, num boteco, onde, às vezes, essas coisas não estão tão adequadas. Mas é a questão de sintonia. Então, quem sintoniza com coisas, com frequências mais materiais, grosseiras, vai se ressentir da natureza, daqueles aspectos, grosseiros, materiais. E quem se procura elevar-se, vai ter no plano correspondente, a elevação espiritual, a elevação psíquica, uma manifestação muito boa, onde a sua aura vai se irradiar, positivamente. Essa transmissão de energia, é interessante também, que no outro programa falaremos um pouquinho mais, sobre a fotografia Kirlian. Kirlian era um eletricista, que teve uma percepção, meio que acidental, de registro desse clarão, que houve, em torno da sua mão, dos seus dedos, quando ele levou um choque. ele viu que havia, entre o físico e o psíquico, aquela reação, algo maior. E ele desenvolveu, então, a chamada Kirlianografia. Muito estudada na Rússia, em países soviéticos, que se dedicam muito a pesquisas metapsíquicas e parapsicológicas. Então, dentro desses campos, das incursões metapsíquicas e parapsicológicas, a gente tem muito a estudar e a ver. E a aura humana é um dos temas. Agora, é o seguinte, fechando, então, o programa, eu queria dizer para vocês que, lembrando aqui, algo que eu li numa literatura, e achei bem consonante, com o propósito do nosso trabalho, nesse momento. para viver bem. Convivamos com os bons pensamentos, pois os bons pensamentos produzem uma camada eletromagnética ao redor da pessoa, que a protege contra as vibrações nocivas vindas do exterior. É interessante perceber que, enquanto emitimos pensamentos de paz, amor e bondade às pessoas, estaremos colaborando para nossa própria paz e harmonia. percebendo, dessa forma, na prática, o que quer dizer aquela frase tão conhecida de São Francisco de Assis? Pois é dando que se recebe. Assim, nós finalizamos hoje, nesta oportunidade, a palestra sobre a aura, esse bate-papo, e agradeço muito a todos os internautas que têm nos acompanhado, que têm reagido, que têm sempre falado alguma coisa, e sempre se aceitando as sugestões, porque nós somos seres imperfeitos e estamos sempre abertos a um entendimento maior até do que nós estamos aqui propondo e fazendo. Mas é uma abertura, para pensarmos. Então, internautas, queridos, queridas, muito obrigado. a Vega Produtora, que nos abre a porta aqui, e nós podemos, então, levar, como um canal, Luz, Vida e Amor, esse trabalho, em função dessa possibilidade, que o César Felizbino, seu proprietário, nos está oferecendo. E, também, acima de tudo, a Deus, o nosso Criador. Muito obrigado. Amém. Amém.